Aí, na humildade, na humildade, eu vou chamar os MC aqui, eu quero aquela energia de sempre pra nós receber daquela forma, certo? Colo pra cá, Zaias vs KPV! Vamos até falar, é Zaias vs Zaias, irmão? Zaias, certo? Zaias vs KPV, interior de São Paulo vs Rio de Janeiro. Quem começa, KPV? É isso mesmo, 30 segundos, na melhor forma, KPV vs Zaias. Zaias vs KPV,ório UBV, maior forma, KPV. Já joga o bompo alto aí, naquele modelo, naquele modelo, PCR. Ei! 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 E se o diabo existe é da polícia militar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só que Deus é um poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem o outro Imagina em três Dois, um Transibilidade, mano, sabe eu faço a rima Você já vai perder Que eu tenho doutrina Não adianta no clima Sabe o que eu faço a minha rima É que o tempo tá se vendo frio Com o microfone contou esse clima Sabe o que eu faço Eu te bato Aqui na sessão Por que tu Do que eu já faço agora É com coração Independente, você de novo Agora o cabelo já te tombou Tá fazendo frio Pega o casaco pra comer na coça Sino que eu sou Independente, não trago o seu rimo Sabe o que eu te bato Eu já animo E se você morre Eu te desfibrilo, eu te reanimo Independente, sabe eu sou capaz Seu piscale aqui não é sagaz Se você mata, eu te reanimo Desfibrilo, eu posso apoiar mais Não tenta, eu já bato Não aguenta, muito fraco Independente, meu nível tá subindo Por isso que você é opaco E fica no relato Por isso que agora você é cabra da peste E hoje o teu cano foi exportado E partejado na zona leste Vem, 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 vem Vem, vem, vem É porque eu vim de longe, perto eu sou seu pesadelo Você fala de frio, ganha de mim, eu acho que o gajelo Você não vai conseguir, então calo Porque eu tô na minha, eu sei que aqui não é minha casa Vai dançar minha linha e eu represento o bonde das casinhas Porque é trigo e gelo Você quer forma, então tenta na forminha Pra ver se você consegue, porque eu acho que não Zé já veio no meio, você recebeu o dedo do meio pra edifusão Você não entendeu nada, é assim que é Eu piso na sacata, se a chave de baixo não tá vente, é minha fé Eu sei como que eu entro, eu sei como que eu saio E aqui, aqui de dentro, eu te transformo em raio Você não vai entender, tirado igual papel Porque eu te transformo em raio, tu vai lá cair, José É isso, é isso Rapaziada, só faz aquela porta ali, rapidão Pra fazer com o fly ali, ó, isso mesmo Qual o botão que eu faço aí, só Segundos aí, é isso, já foi É isso, família Tecnologia, o bolo é high-tech, país caralho Aí, da forma que aconteceu, vamos pra votação Muito barulho com vontade, na humildade Vocês escutaram as rimas, então vontade na hora de gritar, certo? Barulho pras rimas de KPV Diferentemente, barulho pras rimas de Zaias Daí as 1x0, mas fica tranquilo, meu turno, daqui tudo o que vai Então joga, joga, vamos, mato que o Didi Anderson trouxe E aí, da forma que o Didi Anderson trouxe É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso Foi convocado, tá ligado? Eu vou passar o papo desimprovisado E eu joga com o jogo da vida Porque Deus que deu os dados E eu sei muito o que joga Por isso que eu corto sua asa E por isso que agora você pra trás Volta até duas casas Pra você entender, dá um passo pra frente E por isso que eu falo pra vocês Igual o Lebron James, dá um passo pra trás Vai ter a cesta de três É, hoje eu te bato Sabe que você é muito fraco Aguinaleste, você vira menino Esse cara falou que eu não sou convocado E falou que eu sou tipo Firmino Mano, sabe que agora eu não errei? Sabe que agora eu sou rei? Claro que eu sou Firmino Meu sorriso vale mais do que tudo Eu nunca passei Não aguento, eu bato Mas eu vou rima na cama Porque todo o progresso que eu tenho Você sabe que isso é minha alma Porque esse cara é idiota Você sabe só rima lorada Você fala outra roupa Então me poupa Rarial já que isso é kit Não importa Mano, qual parte eu faço? Vou na gorminha, rimo devagar Paro, escuta esse beat Deixo ele me acompanhar Mano, sabe que agora é seu moleque E você nunca manda me no trap É por isso que eu cancelo o CEP Não é questão de roupa, é questão de rap Testeiro! 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 É esse terceiro round que começa Ae, terceiro round vocês pediram Ei família, não foge não Cala aí, dá um passinho pra frente Ae minha tropa Chega mesmo, chega mesmo aqui O pessoal desse lado Ae camarote, ae camarote Dá uma atenção na batalha aí na humildade KPV começa, certo meu truta? Perdão Isso aí começa Essa é bate em volta Bota o 2-2-2 DJ Aders, solta aquele lá meu parceiro Ae, tá pera Joga a mão pro outro Ae, tá pera Vem quebrar lá Se vocês dão um hip hop Jogam as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer Se vocês dão um hip hop Jogam as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer Você é o Firmino, quem você tá falando? Você é o Firmino, você tá auto-se afirmando Então faz só por isso, agora eu tô contando Daia tá batalha, agora vai te engasopando Maluco, essa que é a parada, é a verdade Daia já chega aqui na simplicidade Eu falo do sorriso, te deixo presoído Pois eu não sabia o lado da moeda da verdade Na verdade, eu quei por você, filha Mas se for seu lado, você dá mentira Eu tô o Firmino, tô auto-se afirmando Só que essa surra aqui tá auto-se formando Mano, vou tentar que eu vou te bater O seu creme agora, eu já vou pisar Debater, pode ir lá, é por isso eu vou falar Porque com o microfone na mão você vai apanhar Daia tá, agora te transforma De hip-hop, claro, ele transborda Porque nunca soube bater na praça da casa E o Isaia de CPQM rime plataformas E plataformas você não é capaz MC Modinha é plataformas digitais É por isso, acaso tu a quero, cê falou Que é foda, é português e várias merda Modinha, foca da parada Ouvida onde é, a batalha lá nem é gravada Cê não tá entendendo, então vê se cê situa Se eu viver a minha moda, a minha moda é a rua Tua moda é a rua, eu vou rimar agora Topique, eu acho porque a moda é criticar a moda Independente de você, não é da favela Se não tem raiva, é a sua cabela Então pega pra ela Moda é criticar a moda Você fala, fala, fala baixo Por isso, cê não é foda Cê tá entendendo o que tá acontecendo Você critica quem tá na moda E nós que tá fazendo Nós que tá fazendo, cê pode até fazer Se você se sentir bem em fazer teu RP Por isso, você falou pro Fala Baixa MC Meu fogo tá brilhando e até surdo, mas não rir Cê, surdo, te ouve na moral O Isaia faz o bem, o Isaia faz o mal Cê não tá entendendo, então corte pra batalha Bipolar, sou o demônio das batalha Ah, 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 na parada Que é rima improvisada Se você quer ser bom e tudo Acaba sendo ruim nada É foda por isso na parada Pena que você perdoa pra sua própria tramada Muito barulho pra essa batalha aí, quebrada Na moral, tio, na moral Mas respeito com os caras Que os caras rimam pra porra Todo mundo reagindo aí, não vai fazer barulho Muito barulho pra batalha, é quebrada Mas respeito, tio, mas respeito Falam só com vontade da forma que aconteceu Barulho pra cima de Isaías É isso, computado, diferentemente Barulho pra cima de KPV KPV para a próxima fase Muito barulho para o Isaías, é isso? O senhor tem voz que dá um salve, meu turma Dá um salve aí na sua quebrada, da onde você é Fala aí Aí, salve, salve, certo, família? Pra começo de conversa, Deus abençoe todo mundo aí Na paz de Deus Aí, cê é louco, maior satisfação tá colando aqui E, mano, muita gente eu só via na telinha A batalha que eu assisto pra caralho Eu sou fã mesmo, não tenho vergonha não E é mó satisfatório pra nós Que é distante Igual o Govai, ele tá aí De maior lonjão também Mas mesmo que nós é da interior É mó pião, mano É maior garimpo, tá ligado? Pra tá aqui Eu cheguei, eu vou primeiro a tá aqui, mano O Colosso, mano Papo Reto recebeu o maior bem Perguntou se eu queria comer Se eu queria beber Às vezes nem na batalha de lado onde eu moro Os caras dão esse suporte pra nós, tá ligado? Então, mano, máximo respeito, tá ligado? Eu sei que eu posso entregar mais de mim Mas vai ter uma volta por eternidade Que Deus é bom, tá ligado? É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é Tamo junto com o parceiro de situação Aê, família, muito barulho para a Zaria!